Investidores, a ETH, a Ethereum, está sendo cotada a 1.283 dólares do momento em que eu inicio essa análise. Ela que conseguiu encontrar suporte dentro daquela região que a gente tinha sinalizado aqui para vocês nos nossos vídeos anteriores. Essa região aqui dos 1.269 dólares, que corresponde a essa linha tracejada amarela. Há uma confluência também dessa região que a gente tinha identificado como um suporte com o nosso indicador de perfil de volume. Com esses dois topinhos que foram deixados aqui dentro desse mesmo nível. Então, por enquanto, ela não conseguiu se projetar para baixo, se consolidar abaixo dos 1.269 dólares, que é o número que a gente vem falando aqui nas últimas análises da ETH. Trouxe aqui para um 4 horas, onde a gente consegue ver que ela vem aqui em um contexto de lateralidade já desde lá de mais ou menos 18 de setembro. A gente consegue ver aqui que ela vem... Vou tentar pegar o máximo de toques aqui possível. Inclusive, ela está testando esse nível de suporte nesse momento. A gente consegue ver que ela está encaixotada aqui em alguns momentos, testando aqui a margem próxima dos 1.385 dólares e em outros momentos testando a região aqui já entre 1.280 e 1.270. Então, lateralizada, assim como o Bitcoin também. Então, ETH e Bitcoin meio que se acompanhando aqui nos últimos dias. Vou abrir aqui o indicador de volume financeiro para ver se a gente tem algum indicativo. Nada de interessante. Observando aqui o volume do 4 horas, a gente vê que a média de volume transacionado continua na mesma margem aqui. Se a gente olhar assim, colocar uma linha alaranjada, uma linha amarela aqui. A gente consegue ver, então, que a média de volume... A gente não identifica a alteração na média de volume. Quando a gente vê um contexto de lateralidade com o volume crescente, assim, com o volume crescendo, a gente pode até esperar uma resposta positiva do preço, no caso, para cima. Quem sabe até buscando realizar um rompimento dessa região aqui de suporte, aliás, de resistência. Mas não é o caso a gente ver que o volume financeiro está bem comportado aqui, desde que ela entrou nessa situação de lateralidade. Uma coisa que a gente tem que ficar atento e que eu tenho sinalizado aqui nos últimos vídeos é em relação à compressão da volatilidade na ETH, assim como em várias outras criptomoedas. Vou mostrar aqui para vocês as bandas de Bollinger, que é um indicador baseado em volatilidade. Quanto mais essas bandas vão se estreitando, mais a gente pode aguardar um movimento forte pela frente. E a gente está vivendo aqui um período de estreitamento inédito das bandas de Bollinger. Um período de volatilidade mínima inédita durante esse ciclo de baixa. Então, se a gente observar aqui os períodos de estreitamento, a gente quase nem teve, né? A gente nem teve quase estreitamento aqui das bandas de Bollinger, como a gente está vendo nesse momento. Está vendo? Olha como, se a gente olhar aqui, ela formou meio que um funilzinho aqui assim. E geralmente isso aqui costuma resultar em movimentos fortes. A gente já vinha finalizando isso nos vídeos anteriores, a gente chegou até a ver a ETH no dia da divulgação lá do dado de inflação americana, vindo fazer uma mínima aqui, ó, na casa lá dos 1.200 dólares, né? Mas ela voltou para dentro, acabou fechando o candle daquele dia dentro ainda aqui da base inferior das bandas de Bollinger. Então, podemos esperar aí algum movimento um pouco mais agressivo, talvez, nos próximos dias aí ou semanas, né? Se a gente for aqui fazer uma abordagem um pouquinho talvez mais otimista, de pensar que a ETH de repente pode se projetar para cima, qual seria o nível de preço que a gente teria que ficar ligado? Vamos ver aqui. Nível importante de rompimento. A gente mantém aqui, ó, esses... É praticamente 1.600 dólares, certo, investidores? 1.600 dólares é justamente essa região aqui, ó. Se a ETH não rompe esses 1.600, pelo menos na minha leitura aqui, ainda não há expectativa dela... da gente ver ela de repente formando uma perna de onda 5 aqui, né? Igual a leitura que a gente vinha fazendo, né? De repente um movimento assim, né? Que levasse ela lá para os 2.300, pelo menos, né? Que era a situação que a gente estava imaginando aqui. Movimento mais ou menos assim. Isso porque a gente interpreta esse movimento aqui como uma onda 1, isso aqui como uma onda 2 corretiva, uma onda 3 de impulso, uma onda 4 corretiva, que continua na nossa leitura como uma onda 4 corretiva, porque a gente não viu ela se consolidar, né? E romper o topo da onda 1 que está aqui, né? Então, para a gente ver ela formando essa onda 5 aqui, a gente precisaria ver ela vindo se consolidar, então, acima dessa faixa dos 1.600 dólares aqui, né? Então, eu acho que muito vai depender de como a gente vai ter a abertura do mercado aí na próxima semana, né? Se tivermos aí uma semana de alívio, pode ser que a gente veja ela vindo testar esses 1.600, né? Para ela buscar essa faixa, ela precisaria de uma valorização aqui na casa de uns 24%, né? Isso aqui é uma margem que para uma semana na Ethereum, se for realmente uma semaninha de rally de alívio, a gente pode alcançar tranquilamente, né? 24%. Ao passo que se a gente tiver uma semana de aversão ao risco, a gente pode, então, ver ela, quem sabe, perdendo essa região de suporte para vir aqui buscar a região de suporte que está mais abaixo, que está lá na faixa dos 1.100 dólares, né? Já está bem próximo aqui das mínimas de fechamento que a gente viu aqui durante o ciclo corretivo, né? A mínima dela foi 884 dólares, mas a mínima de fechamento foi lá na casa dos 998 dólares, né? Então, esse é o contexto de momento aqui para a ETH, né? Eu volto a atualizar a análise da Ethereum aqui nos próximos dias, certo? Vamos deixar ela se movimentar aqui nesses dias que estão por vir aí. A gente volta a trazer um vídeo dela atualizando aí as nossas expectativas para que a gente possa sempre estar tomando as melhores decisões aí para a gente seguir na nossa estratégia de acumulação e colher os nossos frutos quando a gente vê a ETH indo buscar nossos alvos que a gente tem lá na faixa já dos 10.000 dólares. Claro que isso é para o próximo ciclo de alta, mas é com a cabeça lá que a gente está, certo? Vou pedir para você que gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para continuar acompanhando as atualizações. Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço. Um abraço e um abraço e um abraço.